A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL ATLETA LUCIVALDO JOSÉ FISCO DE GRAVATÁ ACADEMIA DE MODELAGUE FISCO DE GRAVATÁ FISCO DE GRAVATÁ ROBERTA PERDONAMI SIAMO QUI NOI SOLI COME OGNI SERA FISCO DE GRAVATÁ E DIO LO SO PERCÉ SO QUE TÚ VOY TÍRME QUE SÉ TÚ ME VOY LA JÁ Y YO QUE NO VIVO 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 UN HORAS SENSASTE COME VOY VOY ESTARES UNA VIDA SENSATE SEMÍAS Sem linhas, mas niente eu vou sair Separar-te José Eduardo Edinaldo E falar hoje na lei E falar hoje na lei Vamos lá, te compreendo. Abertura Obrigado atleta Oswaldo Dôme. Atletas classificados nesta categoria, os seis classificados. Atletas José Eduardo Atletas Marcos Pereira Valdeiro Lourenço Valdemir Pedro Oswaldo Gomes e André Felipe Todos seis aqui ao palco José Eduardo Valdemir Pedro Oswaldo Gomes e André Felipe Esses foram os seis atletas Classificados Nesta categoria Júnior Braço para cima Bíceps Mãos na nuca Abdominais Perfil direito Tórax Pose mais musculosos Agora vocês podem pousar à vontade Pousando à vontade agora Pousando à vontade agora Mãos na nuca 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 Valdemir Pedro, da Academia Carmelo de Castro. Eu lembro sempre que são 11 jurados, são 11 cabeças pensantes. E se corta duas notas inferior e duas notas superior. É o fundamento impossível que haja intenção antiparista. Muito obrigado. Eu vou fazer entrega dessa categoria. Agora, meus amigos, está aqui presente na comissão jogadora um atleta que foi bicampeão pernambucano, júnior, foi campeão brasileiro, júnior, e foi o único atleta júnior a disputar o campeonato mundial que foi realizado em São Paulo no ano de 90. Ele casou-se, infelizmente sofreu uma cirurgia de apêndice, não está na sua melhor forma. Mas para nós é uma satisfação, uma honra, ele aqui está presente. Provisé que eu chamo aqui o palco atleta Aquiles Mendes, do Caruaru Alteres Clube, para fazer a entrega do vice-campeão do campeão. Atleta André Felipe, da Academia Carmelo de Castro. Atleta André Felipe, da Academia Carmelo de Castro. Agora vamos chamar o campeão da categoria júnior, Mendes de Castro. Eu gostaria de chamar aqui ao palco o representante da Natu Vida para fazer a entrega da premiação dos produtos de aminoácidos vitamínicos deste atleta, o Antônio Carle, por observa. Muito obrigado ao atleta Oswaldo Gomes, subindo ao pódio. Amém. 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 A presença do seu proprietário Neto, que ali está presente, prestigiando o nosso evento. Uma salva de palmas para Neto, para Neto Vila. Perfil direito, tórax, ou esquerdo se for canhoto. Mesma posição, tríceps. De costa, tríceps, pantorrino esquerdo para trás. Esta é a categoria calo, a pé 65. De frente. Volta aos seus lugares, normal. Atleta número Aécio Albuquerque, já é uma figura tradicional em auxílio aqui na realização do nosso campeonato. Professor Aécio, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Nesta categoria, a federação sente falta do extraordinário atleta Gustavo Henrique, o nosso querido Xingu, que por motivos também alheios, a sua vontade não está na sua melhor forma. A Denilson Manoel é atleta do Paulista Alteres Clube. Obrigado ao Denilson Manoel. Obrigado. Muito obrigado ao atleta Denilson Felipe. Atleta. A Denilson Manoel Luz Adilson Manoel Lems A Denilson Manoel E Turturikum Última Márcio Romero e Atenilson Manuel Mão na cintura contraendo os dorsais Braço para cima, bíceps Mesma posição abdominal, mão na nuca, abdominal Perfil direito, tórax Mesma posição tríceps De frente mais musculoso E agora todos livres, pausando à vontade É o atleta Robs Jurema da Academia Carmelo de Castro Proviser com o atleta Robs Jurema Eu gostaria que o professor Oeste fizeram a entrega desde a premissa Márcio Romero e Atenilson Manuel Márcio Romero e Atenilson Manuel Para fazer a entrega desta categoria Márcio Romero da Academia Carmelo de Castro Márcio Romero e Atenilson Manuel Márcio Romero e Atenilson Manuel Márcio Romero e Atenilson Manuel Que aqui está presente Como sempre prestigião do nosso evento Amigo de Carmelo de longas datas Márcio Romero e Atenilson Manuel Campeão desta categoria É o atleta Atenilson Manuel Atenilson Manuel Márcio Romero e Atenilson Manuel Márcio Romero e Atenilson Manuel Atenilson Manuel Do Paulista Alteres Club Saiga-se bicampeão desta categoria Apreta a categoria leve. Mão na cintura contraindo os dorsais. Braços para cima, bíceps. Mão na cintura contraindo os dorsais. 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 Muito obrigado, atleta João Bosco, atleta Márcio Ricardo, atleta Josué Gomes, atleta Mauritânia Oliveira e José Manuel Tenório. I live by the ich I live forever. I live by the ICU. Amém. 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 de Cásteres. A Integral Métrica vai fazer entrega da premiação Alvarado. A Integral da Seresta da Churrascaria Alvorada. Trigésimo nove campeonato pernambucano de musculação, seletivo para o Campeonato Brasileiro de Musculação, que será realizado na cidade de Goiânia, Goiás, no dia 21 e 22 de outubro, próximo vindouro. Davi da Terra, que também vende produtos da base de aminoácidos para atletas, também recebeu o apoio do restaurante Shin Shin e da padaria Rainha do Forte. Então, este é o trigésimo nono campeonato pernambucano de musculação, seletivo para o Brasileiro de Goiás. Música 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 Mão na cintura contraindo os dorsais. 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 Música A comissão jogadora vai agora tirar o desempate por abseguo mão na cintura contraindo os dorsais Eu gostaria que a comissão jogadora se tenha tunista aí nessa categoria braço para cima bíceps Mãos na nuca abdômenais Música Perfil direito tórax Mesma posição tríceps Música Agora trinta segundos e pose livre os dois Música Já chegaram ao parecer nesse empate de terceiro lugar Eles empataram e agora a comissão jogadora por unanimidade tiraram o desempate Música quando tínhamos 14, 15 anos de idade É pra isso que existe a comissão jogadora para agir com imparcialidade Então o terceiro lugar por unanimidade agora diga-se em passagem dos jurados é o atleta Manoel Cosme da Academia Boa Forma de Garaçu Música 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 Eu gostaria de chamar aqui o professor Marretinha Obrigado a gente Música 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 Agradecemos também aqui Integralmente Música 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 Eu gostaria de chamar aqui ao palco a primeira dama da cultura física do estado de Pernambuco, a minha esposa, a Lurdinha de Castro, para fazer a entrega da campeoníssima da noite, que é a atleta Valera Rejane e chamar também o seu marido. Obrigado, Cadê o Godoy? Obrigado, Cadê o Godoy? Eu gostaria de notar o Piracildo, antes que a Valera seja premiada, que faça as mãos aqui, este medalhão, da melhor equipe feminina que pertence ao Piracildo, Silvestre e França, vendo as suas coisas há tantas vezes campeã. Piracildo, parabéns! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para ser senhora de musculação, Lurdinha de Castro, ela quer dizer algumas palavras, parabéns aqui, Lurdinha. Boa noite, eu gostaria mais de uma vez de parabenizar a Valera pela sua garra, pela sua persistência e dedicação, porque para uma menina como essa competir, dedica horas de treinamento, alimentação adequada e aproveitaria o ensejo para agradecer mais uma vez a Polícia Militar, que sempre nos tem apoiado aqui no teatro e a vocês que compareceram nos prestigiando. Muito obrigada e para o ano, se Deus quiser, eu irei fazer uma demonstração aqui de dança e depois me apresentarei de biquíni para vocês. Agora não foi possível. A CIDADE NO BRASIL A antepenúltima competição da noite, no lugar de chamar a categoria meio pesada, iremos chamar a categoria pesada. Por obseca, atleta da categoria pesada, compareçam ao palco. Mãos na cintura, contraindo os dançais. 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 Mãos na nuca, abdôminos. 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 Mãe, abdôminos. Mãos na nuca, 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 abdôminos. Mãe, abdôminos. Mãe, abdôminos. A CIDADE NO BRASIL 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 E EDMILSON QUE VIA ATRÁS TAMBÉM TRAUMATISMO CRANIANO FICOU INTERNADO NO HOSPITAL NEURO NA ÉPKA E FEZ UMA CIRUGIA E PERDEU 25 QUILOS DE MUSCULO NO CIDADE NO BRASIL But Ц servirams QUE ELE Six Success RADO HAIVAMOS O Otávio Dornelas Catanho, nosso Torço Pilatos da Nova Jerusalém, irá fazer a entrega desta categoria. Caralhão de segundo lugar. Depois dessa categoria, teremos a última categoria da noite, que é a pesada. Eu gostaria agora que o Neto, proprietário da Natu Vida, fizesse agora ele pessoalmente a entrega desta premiação. Então, meus amigos, eu gostaria aqui de chamar a dona Graça Gomes, que é a esposa do campeoníssimo dessa noite. Que é o atleta Jaziel Anastácio, da Academia Casa Forte. Música 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 Mão na cintura, contraindo os dorsais. Traço para cima, bíceps. Mão na cintura, contraindo os abdominais. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Tentinho direito, tórax. Mesma posição, tríceps. De costas. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Traste para cima, bíceps. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Normal Atleta número 1 Marcelo Veneda Da Academia Casaforte Aqui é o centro Para suas pôs de livro A CIDADE NO BRASIL Carlos José Joré Piquemunhão Pernambucano Nesta categoria Atleta da Academia Carmelo de Castro Muito obrigado, Atleta Carlos Agora vamos chamar o atleta Valmi Zidro Que há muitos, há três ou quatro anos Está afastado Dessa categoria Do Caruaru Alperes Clube Que foi tricampeão Nessa categoria É o nosso querido e conhecido Capitão do Mato Atleta do Caruaru Alperes Clube Mais disputa Pelo Alperes Clube de Bezerros I can hear it when you tell me so I can feel it's what I can't up your heart Two people that are scared together To love one another Save the fall of rain Muito obrigado, Atleta Bonis Zidro A Breka Antanael Arruda Também da Academia Carmelo de Castro Muito obrigado, Atleta Nathanael É o atleta Marcelo Vereda Da Academia Casa Forte E eu gostaria que o nosso querido Marretinha Viesse aqui fazer a entrega Dessa categoria Atleta Marcelo Vereda Da Academia Casa Forte O vice-campeão desta categoria Marretinha é o atleta É o atleta que já foi tricampeão Valmi Isidro do Alperes Clube de Bezerros Eu solicito que o professor Maestro Albuquer Faça a entrega desta premiação E o campeoníssimo desta categoria É o atleta Carlos José Da Academia Carmelo de Castro Carlos, por onde você é, Carlos? Eu gostaria que você viesse até aqui E solicito que a filha dele, de 10 aninhos, aqui venha ao palco Um minutinho, filho Carlos, por onde você é? Meus amigos, aqueles que nos têm acompanhado todos os anos Vocês devem bem se lembrar Eu não deveria tocar neste assunto Por exemplo, som zerado Meus amigos Mas os meus sentimentos e o meu coração Assim pede Todos os anos o Carlos aqui no palco A extraordinária cantora Creuza Cunha Fazia a entrega do troféu Eu não sei o que você vai ter A CIDADE NO BRASIL E destacamos com firmeza o nosso campeão jaziel. Eu procuro me sair melhor, tentar fazer da melhor forma possível, mostrar para o público que é um trabalho, um trabalho de musculação e, em si, mostrar o que é o trabalho de culturismo do estado de Pernambuco. Para representar bem, passando pelo estado de Pernambuco, o campeonato nacional que vai ser realizado no Paraná, dia 5, 6 de novembro. Dentro do teatro, a expectativa era grande. Convidados e admiradores superlotavam aquela casa de espetáculos. O juiz, a importância do evento, que contou na apresentação com um dos maiores incentivadores do físico-culturismo pernambucano, o professor Carmelo de Castro. Qual a sua emoção de estar realizando mais um campeonato? Olha, esse é o 40º campeonato pernambucano de musculação. Poderia ser já o 40º, porque houve uns anos que houve campeonato. O primeiro foi nesse mesmo palco, em 1950. E Carmelo está envolvido nesse campeonato desde 1958. E de 58 pra cá é uma boa tirada, né? E os campeonatos brasileiros, esse ano vai ser o 25º. E Pernambuco participou de todos eles. Carmelo foi como atleta, foi campeão brasileiro em 78 em Fortaleza. E depois como dirigente, que até hoje eu continuo levando os representantes de Pernambuco com a bandeira do nosso estado para representar e defender. E quem pensa que existe preconceito nesse esporte está enganado. As mulheres também participam. Mas a mulher também faz musculação? Faz, com certeza. E pra ficar com os braços? Não está acostumada. Mas tem alguma receita especial pra ele? Muitas. Quer dizer, tem um cardápio diferente dos demais? Tem sim, tem. O que, por exemplo? Muita proteína, carboidrato, entendeu? Quer dizer que você, além de uma boa professora, você também é boa de cozinhar. Mais ou menos. Aqui ele chega aqui pertinho, chega aqui pertinho. Eu estou sabendo que você está voltando depois de cinco anos, é verdade? Exato. É uma ausência há cinco anos fora de competição. A última competição minha foi em 89, quando disputei o brasileiro em Ribeirão Preto. Então, tive a honrosa classificação de primeiro colocado. E, no seguinte mês, após disputar o Mundial, fui sétimo colocado. Então, por motivos na vida... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto